Para mim, como consagrado palotino, é muito importante vivenciar esse momento de 80 anos do santuário Nossa Senhora Aparecida aqui em Arapongas. Aqui está um pouco da nossa história, da história da minha família palotina. Então, olhando toda a história de todos os padres que passaram por aqui, me inspira muito mais na minha caminhada, na minha caminhada vocacional, no meu processo vocacional. E futuramente, se Deus quiser, quem sabe um dia eu possa trabalhar aqui, hoje eu faço meu trabalho pastoral aqui, mas para poder mostrar que os padres que passaram por aqui, me ajudam muito no meu testemunho, na minha história de vida também, na minha formação como um consagrado palotino. Muitas pessoas colaboraram para que chegassem até o santuário, né? Com certeza. Nós temos muita gratidão por todas as pessoas, todos os benfeitores, todas aquelas pessoas que colaboraram para a construção desse templo maravilhoso, e não só a construção do templo, mas também a construção desta cidade mesmo, né? Todas as paróquias que nós temos aqui são derivadas desse santuário. Assim como a paróquia veio antes ainda da diocese, né? Antes ainda da fundação da diocese lá em Apucarana. Então, todas as pessoas que colaboraram para a construção, seja do templo, seja da comunidade paroquial aqui do Santuário Nossa Senhora Aparecida, são muito importantes para a nossa vida paroquial. O padre Bernardo Merck foi um marco na história religiosa de Arapongas. Com certeza. O padre Bernardo, então, foi o primeiro padre palotino a chegar aqui, né? No início do santuário. Depois veio o padre Carlos, né? Que passou por aqui também. Aqui, em 80 anos de história, tivemos somente cinco paróquias, né? É uma realidade diferente, talvez, de tantas outras paróquias que nós temos. Tivemos o padre Bernardo, o padre Carlos, o padre Navarro, o padre Dair, e o atual, que é o padre Josafá. Então, o padre Bernardo que trouxe para cá essa religiosidade palotina, esse carisma nosso palotino, e isso é muito importante para a nossa família palotina também. Muita gente fala que Arapongas tem a proteção de Nossa Senhora Aparecida, e por isso nós somos, pode-se dizer, entre aspas, isentos de certas tragédias, como tempestades, por exemplo. Exatamente. Eu cheguei aqui esse ano, né? Fazendo pastoral. Eu moro em Londrina e faço pastoral aqui. E, quando eu cheguei aqui, me contaram essa história do padre Bernardo, né? Que o padre Bernardo, em um determinado momento, em determinada época, quando ele estava por aqui, ele fez uma bênção sobre a nossa cidade, implorando as bênçãos e a proteção de Nossa Senhora Aparecida, para proteger a cidade de todas as tempestades, né? E, realmente, de lá para cá, segundo relatos que eu ouço, nunca aconteceu uma grande tempestade aqui, que afetasse tanta população, justamente pela proteção e pela cobertura do manto sagrado de Nossa Senhora Aparecida.